Estados Unidos, Canadá, China derrubaram quatro OVNIs. Será que nós estamos prestes a ter uma guerra com alienígenas? Se acham isso esquisito, vejam como fazemos xixi. Então não somos assim tão diferentes? OVNI, pra quem não sabe, é um objeto voador não identificado, ou seja, não se sabe aquilo que foi derrubado. Estava lá voando, está no espaço aéreo, não entrou em contato com o país, logo é abatido. É isso que aconteceu, nós vamos falar sobre os detalhes desses casos logo depois que você se inscrever no canal, que você clicar no sininho pra receber as notificações, que você, claro, entrar no Clube NBL pra você receber as notícias de Brasília de bastidores em primeira mão, e pra além disso, claro, minha Twitch, vocês que quiserem acompanhar minha live de game, vocês finalmente me convenceram a jogar o jogo lá de Hogwarts, que tá sendo cancelado, porque se o sujeito joga o jogo do Harry Potter, ele é transfóbico, porque a J.K. Rowling criticou uma manchete da BBC, e a manchete da BBC disse, Pessoas com vagina fazem não sei o que, não sei o que lá. É J.K. Rowling, né, a atora, atora. Burrice. A autora do Harry Potter disse, olha, na minha terra isso tem um nome, mulher, é uma pessoa com vagina. Pois muito bem, vou jogar, tá aqui minha Twitch, tá também meu novo canal de games, o Kata Games. Bom, vamos lá. Na sexta-feira, dia 10, os Estados Unidos abateram um objeto voador na costa do Alasca, no norte do país. No sábado, dia 11, abateram outro OVNI na costa oeste do Canadá. No dia 12, a China disse ter encontrado um OVNI na sua costa leste. Ainda ontem, o exército dos Estados Unidos derrubou outro OVNI. A repetição de casos de derrubadas de objetos voadores não identificados forçou o governo Biden a afirmar, os seus ministros, os seus secretários a afirmarem de que não há evidência envolvendo atividade extraterrestre. Isso significa que está descartado que são ETs, que são alienígenas? Não. Este outro vídeo é de São Paulo, Brasil. Mas, o que o governo diz é para a galera não entrar em desespero, que não tem nenhuma evidência de que sejam alienígenas e que o mais provável é que seja, na verdade, uma coisa igualmente perigosa, que é espionagem. Que é um país enviando um avião, um balão para outro país para obter informações, para obter imagens, enfim, principalmente imagens de satélites, enfim, uma série de medidas para você ter informações contra um país e informações que você só deseja caso você planeje ter um conflito armado. Vamos lá. As autoridades americanas reconhecem, em particular, o aumento desse tipo de especulação de que são alienígenas, em meio à incapacidade de explicar a proveniente dos objetos. Ou seja, o próprio governo americano fala, olha, não tem evidência, mas a gente também não está sendo muito capaz, competente aqui, de explicar de onde é que estão vindo esses negócios, né? Teve um incidente, uma derrubada de um balão chinês no dia 4 e isso deu início a uma crise diplomática, veja só, eu tenho falado sobre guerra mundial se aproximando há algum tempo, as tensões estão aumentando, as tensões econômicas, diplomáticas e políticas e mais uma vez eu reforço, Taiwan é a última fronteira que nós temos entre ter uma guerra mundial ou não ter uma guerra mundial. E aí o Brasil vai ter que escolher o lado certo da história, que é o lado da democracia, da liberdade, do combate ao imperialismo e da ditadura, tanto chinesa como russa. Vamos lá. O incidente com o balão chinês ocorrido no dia 4 deu início a uma crise diplomática entre os dois países. O governo dos Estados Unidos classificou o balão como objeto de vigilância, ou seja, espionagem. E o secretário de Estado, Antony Blinken, até cancelou uma viagem que ele tinha planejado para Pequim e um chanceler cancelar uma viagem para o país, diplomaticamente é um recado muito poderoso, né? Autoridades de segurança nacional dos Estados Unidos dizem acreditar que os objetos voadores derrubados eram balões. Contudo, de acordo com o senador Chuck Schumer, líder da maioria no Senado, os objetos abatidos na sexta e no sábado eram muito menores do que o balão chinês. O OVNI no Alasca. O OVNI no Alasca foi derrubado por ordem do próprio presidente Joe Biden. Ele não divulgou detalhes sobre tipo ou origem. O governo só falou que é aproximadamente do tamanho de um carro pequeno e que voava a cerca de 12 mil metros de altitude. Do tamanho de um carro pequeno voava a 12 mil metros de altitude. Olha, eu entendo muito pouco sobre tecnologia militar, mas isso me parece um drone e um drone com fins de reconhecimento, né? No dia seguinte, foi a vez do primeiro ministro canadense Justin Trudeau anunciar a derrubada de um OVNI. O carro... O carro... O caso ocorreu em Yukon, no noroeste do país. Ele também não deu detalhes sobre o objeto. Falei com o presidente Biden esta tarde, disse o premier Justin Trudeau. As forças canadenses agora irão recuperar e analisar os destroços do objeto. Obrigado ao Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte por vigiar a América do Norte. Ontem a China entrou na treta e a China disse que o objeto voador estava lá no noroeste do país, próximo das Coreias, que é outro lugar de tensão. Autoridades marítimas locais... Isso aqui é a imprensa chinesa oficial falando. Autoridades marítimas locais da província de Shandong anunciaram neste domingo que interceptaram o objeto voador não identificado nas águas próximas à cidade costeira de Hizhao e está se preparando para abatê-lo, informando os pescadores para ficarem seguros nas margens. Um porta-voz da chancelaria, ou seja, da chefia das relações diplomáticas da China, Wang Wenbin, declarou que os balões dos Estados Unidos sobrevoaram o território da China mais de 10 vezes desde janeiro de 2022. Enfim, é uma treta gigantesca, é país mandando balão para outro país, é país não conseguindo explicar se o OVNI é extraterrestre ou se é de outro país, é drone de reconhecimento, tudo indica para um aumento de tensão entre os países e, mais uma vez, o Brasil, sob o governo Lula, está indo na direção contrária à direção correta da história. Está indo na direção do imperialismo e da ditadura, coisas que nós temos que combater. Invasão a países pacíficos e o domínio global, a mudança de polo de poder do globo para ditaduras como China e Rússia. No que depender do meu trabalho dentro da Câmara dos Deputados, projetos de decreto legislativo que busquem autorizar acordos diplomáticos, militares, que prejudiquem o Brasil nessa relação com o Ocidente e que sejam firmados pelo Lula com a Rússia ou com a China, vão contar contra o meu voto e com a minha obstrução. E eu vou informar todos vocês para a gente derrubar, assim como um OVNI. Legenda Adriana Zanotto